Esse meio-dia e já vamos direto para Blumenau, agora há pouco nós mostramos uma comunidade que enfrenta problemas ali pela falta de água. Vamos voltar para lá a conversar com o PC que tem outras informações, né Fernanda? Vamos lá, o PC está com a gente porque a Prefeitura já respondeu o PC. PC, e aí, vai resolver o problema ou não vai? Muito bem, nós voltamos a falar agora aqui da entrada do loteamento Dona Isa, onde centenas de moradores enfrentam o problema da falta d'água. Ouvimos os moradores agora há pouco, o relato da reclamação, o relato da revolta por conta desse problema, e agora a gente explica o que está acontecendo. A gente ouviu o Samai nesta manhã, conversamos com o diretor de manutenção, ele explica o seguinte, nos últimos dias o problema da falta d'água é por conta da elevação do nível de turbidez das águas do rio Itajaiassu, por conta das fortes chuvas de outubro e novembro. Mas o problema aqui é crônico, segundo os moradores, e o Samai reconhece a dificuldade no abastecimento e anuncia uma obra para ampliar a capacidade de distribuição de água para essa região aqui da Itopova Central. Uma nova adutora será implantada aqui nesta região, como confirma o diretor do Samai. Nós vamos colocar uma adutora de 300 do novo reservatório da Itopavazinha até a rotatória do entroncamento da professora Cobinaich com a Federico Yenzi. E aí se resolve esse problema nesses pontos mais elevados. Em quanto tempo isso será possível? Eu não vou precisar o prazo, porque o projeto está pronto, o material já está comprado, o que está faltando ainda é a licitação do asfalto, que tem que repavimentar a Federico Yenzi. Primeiro semestre de 2024, podemos colocar? Pode ser, pode ser que aconteça sim. A gente está pressionando que saia o quanto antes para a gente resolver esse problema, que já está na nossa mão, a gente já tem uma boa parte do material comprado, então não tem o porquê a gente não executar. Muito bem, o Samai já comprou essa tubulação nova, uma tubulação de 300 milímetros, então hoje a tubulação atual que é insuficiente, a rede, ela é insuficiente. É uma tubulação de 200 milímetros, vai ter uma tubulação adicional de mais 300 milímetros para ampliar, mais que dobrar a capacidade de distribuição de água. Agora, quando? Falta ainda a licitação do asfalto, porque eles vão precisar recortar, abrir o asfalto para colocar a nova tubulação e está faltando essa licitação para o novo asfalto, para o Samai poder realizar essa obra e trazer mais água aqui para os moradores desta região da Itopava Central. Nós voltamos ao estúdio, Hermano Bus, Fernando, Gabi, com vocês. Obrigada, PC, pelo seu trabalho. Vamos seguir acompanhando, então, a situação desse bairro, dessa comunidade. A gente espera que essas obras sejam feitas o quanto antes para melhorar a vida desses moradores. Obrigado, PC. Este foi o nosso SBT Comunidade. E você, tem um problema aí tirando o sono? Manda para cá, scc10.com.br, na aba Fale Conosco, e você manda para cá a sua reivindicação.